Oi, gente! Você é brasileiro e tem um sobrenome alemão? Então, você provavelmente é um dos cinco melhores descendentes alemães que tem no Brasil. E hoje no vídeo eu quero apresentar e explicar os sobrenomes alemães mais comuns que tem no Brasil. Os primeiros imigrantes chegaram no Brasil no ano 1824 por vários motivos, na busca de uma vida melhor e também porque o Brasil começou a se industrializar. Muitos sobrenomes alemães são ligados a profissões. Isso dá pra ver quando o nome termina em ER ou também em Mann, tipo homem. Por exemplo, os nomes como Becker, Müller, Schneider, Wagner. Tudo isso quer dizer que a pessoa, antigamente, fez tal e tal profissão. Então, agora vou ler os sobrenomes mais comuns no Brasil e também explicar o que significam. Então, vamos lá! Um dos sobrenomes mais comuns no Brasil e também aqui na Alemanha é o sobrenome Müller. Müller. Vou pronunciar assim, vocês vão ver como se pronuncia aqui na Alemanha. Sei que a pronúncia no Brasil é um pouco diferente, mas em alemão chamamos de Müller. E Müller quer dizer moleiro. Moleiro. Müller. Depois, tem o nome Schmitt. Schmitt. Também aqui tem variações na escrita. Tem Schmitt com DT no final, com T, só com D. E a palavra Schmitt vem da palavra alemã Schmitt. E Schmitt é a profissão Ferreiro. Ferreiro. Schmitt. Schmitt seria Ferreiro, mas o sobrenome muitas vezes é Schmitt. 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 Muito comum também é Weber. Weber. Weber seria Tesselão. Weber. E outro nome muito comum é Becker. Becker. Se escreve com E, na verdade. A profissão seria Padeiro. Becker com E, mas o sobrenome muitas vezes está escrito com E. Becker. Mas a pronúncia está a mesma. Becker. Becker. Muito comum também é o sobrenome Schneider. Schneider é Costueiro. Schneider. Schneider. Depois também é o nome Chefer. Chefer, que é Pastor. Koch. Koch, que é Cozinheiro. Koch. Koch. Bauer. Bauer também tem muito. Bauer é Camponês. O fazendeiro também. Bauer. Bauer. Richter. Richter, que é Juiz. Juiz. Richter. Richter. Schuster. Depois tem muito também Schuster. Schuster. Schuster é Zapateiro. Schuster. E também tem os nomes Schumacher, Schubert ou também Salter, que também são da origem de Schuster. Schumacher, Schubert, Salter. Tudo significa que a profissão da pessoa foi Zapateiro. Achei outros sobrenomes bem comuns que vou ler agora. Assim vocês vão ver como se pronuncia. Vamos lá. Tem Wagner. Wagner é a profissão de quem fez uma roda para um charrete, por exemplo. Wagner. Wagner. Hoffman. Hoffman. Aqui termina em man. Não sei a profissão de Hoffman. Tem Hof, que é fazenda. Então pode ser que foi uma pessoa que trabalhou numa fazenda, ou o dono de uma fazenda. Hoffman. Tem Schmitz. Schmitz deve ser de Schmid, talvez também. Ferreiro. E também tem nomes tipo Kuhn. Kuhn. Malmann. Malmann. Diel. Diel. Ritter. Ritter, que é Cavaleiro. Rech. Rech. Bohn. Bohn. Ruschel. Ruschel. Stein. Stein é Pedro. Stein. Ludwig. Ludwig. Finkler. Finkler. E Sperb. Sperb. Então tudo isso sobre nomes que também são bem com uns no Brasil. E enfim, tem sobrenomes que descrevem o carácter da pessoa, por exemplo, ou a aparência. São sobrenomes como tipo Klein. Klein, que quer dizer pequeno em alemão. Klein. Depois Braun, por exemplo, que é marrom. Braun. Jung, que é jovem. Jung. E enfim, tem sobrenomes que vêm do nome do pai, por exemplo, Werner ou também Hermann. Bom, foram isso alguns sobrenomes que tem no Brasil hoje em dia. Sei que tem muitos mais. Se você tem um sobrenome alemão, você pode deixar o sobrenome embaixo. Eu posso fazer outra parte pronunciando o seu sobrenome alemão. E se vocês estão com mais dúvidas ou também vocês sabem a origem da sua família, também seria muito interessante de saber. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau e tchüss.